Sorriso no rosto, um bom bate-papo e dança deram o tom nesta manhã de segunda no Centro de Convivência dos Idosos de Itatiaia. O café da manhã, em homenagem ao Dia das Mães, reuniu mais de 100 pessoas. A abertura da festa teve a presença do prefeito Irineu Nogueira e da primeira-dama Magna Nogueira. Vocês não imaginam a minha alegria de estar aqui presente, olhar para a carinha de cada um aqui. Além da secretária de Assistência Social Marise Carvalho, da consultora de projetos da Ação Social Simone Barbosa e da coordenadora do CCI Marluce Veiga. Então, é o nosso primeiro encontro aqui no CCI, no Centro de Convivência dos Idosos, e vai ser o primeiro de muitos. A gente estava vivenciando uma pandemia e após essa pandemia, graças a Deus, hoje a gente já pode estar fazendo esse encontro, abraçando, confraternizando. Este é um momento muito importante e vai ser o primeiro de muitos. Uma pastora e um diácono deram uma bênção ao grupo antes das homenagens às mães. A confraternização marcou o retorno das atividades no CCI depois do período de pandemia. Hoje estou muito satisfeita de estar participando com todos os meus amigos, todas as mães presentes. Nascida em Tatiaia, já estou quase lá nos 80 e estou muito feliz. Eu acho que é um estímulo muito grande para a gente valorizar as amizades. Eu estou começando agora, cheguei agora na minha melhor idade. Então, para mim, é muito importante. Fiquei muito feliz de fazer parte aqui do grupo e também participar hoje desse movimento muito lindo. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos encaminhe, encaminhe toda a gestão da prefeitura para que seja feito realmente o melhor para a nossa cidade, porque realmente nós merecemos. O idoso precisa de atenção, de carinho, de cuidado. São pequenas coisas que fazem muita diferença na vida deles. No nosso governo, o idoso vai ter vez. Tchau, tchau.